Música Já voltamos para falar de esporte, cerca de 400 jovens participaram da peneirada que ocorreu entre os dias 20 e 23 de novembro no campo do Ateneu em Montes Claros. Destes foram selecionados 121 atletas em 3 categorias com idades entre 13 e 18 anos que começam a integrar a equipe a partir de janeiro de 2019. E neste domingo será realizada a grande final do Campeonato Rural, iniciada em julho deste ano. A competição contou com a participação de 17 equipes de comunidades e distritos rurais de Montes Claros. Quase mil atletas participaram desta edição. Os jogos da final vão ser disputados nas categorias aspirantes e titular. Pela categoria aspirante o jogo será a partir das 2h15 entre as equipes de Eduardos e Vila Novas do Beira Rio. Já a final da categoria titular será as 4h15 entre as equipes de Pedra Preta e Vila Nova. Os jogos serão realizados no estádio José Maria Melo com entrada gratuita, só lembrando que vai ter sorteio de brindes para o público presente. E a gente fala agora de rodada do Brasileirão. Neste final de semana os times mineiros entram novamente em campo para a 37ª rodada. O Atlético encara o Santos neste sábado às 8h da noite no estádio Urbano Caldeiro. Os jogadores do Galo, Fábio Santos e Elias, que cumpriram suspensão na última rodada, ficam novamente à disposição de Levir Coupe. O treinador terá que promover mudança na zaga, já que Maidana recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Internacional e não enfrentará o Santos. O Atlético está no sexto lugar da tabela de classificação com 56 pontos na luta e por uma vaga na Libertadores no próximo ano. No domingo, às 5h da tarde, é a vez do Cruzeiro jogar contra o Flamengo. Além do atrativo de ser um dos maiores clássicos brasileiros, o torcedor Celeste poderá conferir o amistoso entre o time de 2003, que conquistou a tripla coroa há 15 anos contra o Cruzeiro Master, recheada de grandes jogadores que passaram pelo clube. Já o América tem uma missão muito grande para a próxima partida contra o Bahia. Além da importância do duelo com os baianos, o time americano fará sua última apresentação em casa e, se sair com os três pontos, poderá ser a diferença entre chegar na rodada final contra o Fluminense no Rio, com as chances de ficar na Série A ou confirmar a queda para a Série B. E a gente fala agora de tempo, vamos conferir como ficam as temperaturas para este sábado em Montes Claros, em outras cidades do norte de Minas. Em Montes Claros, o sábado apresenta a previsão de chuva. A temperatura mínima é de 17 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Na cidade de São João do Pacuí, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Campo Azul, não há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima que pode chegar aos 30 graus. E na cidade de Ubaí, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E será realizado neste final de semana o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que tem como finalidade avaliar a qualidade dos cursos de formação superior. Os detalhes que entraça é o repórter Nairlan Cleiton Barbosa. E para falar sobre a realização do Enad, eu converso com a professora Cecília Barreto Almeida. Muito obrigado. E a gente já começa perguntando, professora, o que é o Enad? É o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. O Enad é um componente curricular obrigatório que os estudantes que estiverem devidamente habilitados devem fazer. E exatamente quem são os estudantes, no caso, habilitados para a realização do Enad? Os alunos habilitados em 2018 são aqueles alunos que são ingressantes, que tem de 0 a 25%, esses alunos são inscritos e posteriormente dispensados. Agora, estão habilitados na categoria concluinte todos aqueles alunos que já cumpriram 80% da carga horária mínima do currículo. E qual a importância para a instituição? O Enad é de grande importância para a instituição, inclusive para a vida do acadêmico, porque ele qualifica cada curso. E em algumas situações, por exemplo, de desempate na concorrência de uma vaga, a nota do Enad tem sido utilizada. Como é a estrutura da prova, professora? Ela é construída a partir do componente geral, que é comum a todos os cursos, e o componente específico, que é construído a partir das diretrizes do Enad, que é publicada no site do INEP. Quais os cursos que vão participar? São os cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, serviço social e tecnologia e gestão pública, aqui no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros. Professora, para aqueles alunos que vão participar, o que é necessário de documentação? Que leve um documento com foto, isso é muito importante, uma caneta de tinta preta transparente. evitem também de boné, óculos de sol, e tudo aquilo que você levar, que conforme está no site, que não deve ser levado, será colocado no envelope, assim que você chegar na sala. Importante também dizer que o acesso ao banheiro vai ser acompanhado, né? Sim, sim. Agora, professora, quando é que vai ser o resultado do INEP? O INEP costuma publicar no ano seguinte. Pela nossa experiência, no final do ano, eles costumam publicar o resultado do ENAD. É só o pessoal ficar atento? Sim, e é de acesso público, é só acessar o site do INEP. Só para a gente terminar a data, a realização e o horário? A prova será realizada no dia 25 de novembro. Os portões abrem às 12 horas, pontualmente. Certo, muito obrigado pelas informações, professora. Nailan Cleiton Barbosa, para o Vim TV Notícias. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais. E no próximo bloco, a gente entra no clima do final de semana com dicas culturais.